Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, em edição 2021 de hoje, sexta-feira, 6 de julho de 2012, vamos às nocesse. Saúde em alerta, 8 hospitais sem brigadas contra incêndio. O baleia em carro aranha, você vai saber mais detalhes ao longo do dia. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto a algumas notícias de Sátio Fuxico e com algumas notícias do protesto, ou seja, que eu tô... Bom, amigo, é... não, é... esqueci que desde... Sábado não tem mais... Ah, isso é um protesto, né? Então, não tem mais de quatro notícias do protesto, ou seja, que eu tô... É, boa, essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto a algumas notícias do Sátio Fuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem celular, você não consegue fazer o dia, eu sou o Jornal André Amorim. O baleia, o Jornal Zé, o discurso do dia. Hoje, R$126,00, o discurso para você se divertir. E mais, R$30,00 com o filme do Homem-Aranha. R$30,00 com o cinema, para Roma, com o amor. E um filme de um diário, por Penelo Petrola. E mais, R$10,00 com o vice. Aliás, R$10,00 com o vice. Aliás, R$10,00 com o caso, leva um show com músicas de CD, Sexo, Papi, Antigua e Interãe. E mais, R$10,00 com o show com a Linda Viola. Quem antecipa a antecipação, a Lula. Quem antecipa a apresentação, para a Nova York, o livro do Rio Matheus Flamengo. E mais, Tiaguinho, como anda a expertão aí. E nem todo dia, ficará na área rico, Preta Gil, Manda Eva, também, aqui, uma festa. E mais, R$10,00 ingressos para o Arraia Rubanga, na Lapa. E mais, R$10,00 com o livro gratuito, revista o Sua Flor. Edição que vale por duas, para festejar a centenária. Já não lembrei, começa. E mais, R$10,00 com o Jornal Dia, como o Vinho gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E o domingo, o Jornal Dia custou R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Bom dia! Dois idosos num postíbulo. Dois colunas setentões, depois de encherem a casa, decidem ir a uma casa de baixo-meritência. A cafetina olha bem para os dois e chama a sua gerente. Vá aos dois primeiros quartos e coloque uma boneca de inflar em cada cama. Esses dois estão tão velhos e bêbados que não vão lutar a diferença. E não vão gastar menos nem uso com esses dois. A gerente cumpre as ordens. E os dois colunas vão para os seus respectivos quartos e fazem seus deveres de casa. Já não está de volta para a casa, mas os colunas diz. Acho que a mulher que estava comigo estava morta. Morta, diz o outro. Por que você acha isso? É que ela estava fria, não se moveu e não falou nada enquanto fazia amor com ela. Podia ter sido pior, diz o outro. Eu acho que a minha era uma bruxa. Uma bruxa? Por que em casa você acha isso? Bem, é que eu estava nas preliminais e eu dei uma mordida no bum dela. Daí, compadre, o carro se tomou contra o quarto. Ela soltou o pulo na minha casa, saiu voando pela janela e ainda por cima levou minha dentadoria preso no bumbum. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais dente do dia. Saúde em alerta. Oito hospitais sem brigadas contra incêndio. O levantamento foi feito pelo UDI em 12 grandes unidades públicas da cidade. Nenhuma delas passa por vissões regulares do corpo de mobíros. Detalhes na página 3 do dia. Na página 41, na sessão ataque, o balenho encara uma aranha. Antes de superluto de amanhã contra a Tia Sonnen, Anderson Silva treina em clima bem ignorado como um novo fenômeno em Las Vegas. Na página 30, na sessão mundo, brasileira vive conto de fadas e fica noiva do príncipe herdeiro do trono de Mônaco. Nas páginas 24 e 25, na sessão economia, servidor confia as tabelas com novos salários da União. Na página 36, na sessão ataque, conheça Gato de Realengo, que faturou o coração do craque Sidorff, ou Sidorff, do Botafogo. Na página 21, na sessão economia, aposentados por invalidez, vão receber até 10 mil reais em atrasados do INSS. E agora, as notícias do site do Fuxismo. O maestro Eduardo Laje diz que o Alberto Carlos murchou com a morte de Caçou. Eduardo Laje estava dentro de um estúdio com o rei. O Alberto Carlos estava dentro de seu estúdio particular na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, dia 3, gravando um novo trabalho, quando soube da morte de sua amiga e assessor, Ivone Caçou. O maestro Eduardo Laje, que estava trabalhando como cantor no momento, disse para o Fuxil, que ele ficou desolado. Eu estava ao lado dele, na hora, e estávamos gravando junto com o Eduardo, técnico de som. O Alberto estava ao telefone e a afeição dele foi se transformando, enquanto ouvia a pessoa contar a notícia. Ele foi sentando e murchando, olhou para a gente e disse, E agora, nosso irmão se foi, paramos a relação na hora. Eduardo Laje também falou sobre sua dor, quanto à morte de Caçou. Ivone Caçou, é. O maestro explicou que todas as pessoas que trabalhavam com o Roberto, tinham uma ligação muito grande com a assessora. Ela estava com o mundo no dia a dia. A Ivone era a pessoa certa, na medida certa, no amor exato que o Roberto precisava. Pessoalmente é uma perda muito grande, mas profissionalmente é uma perda muito maior. Ela tinha uma paciência e amor muito grande pelo Roberto. Todos sabemos que precisa ter muita paciência com ele, por ser uma pessoa muito difícil. Natalie Portman vai se casar em agosto. A atriz fala sem mônia no próximo mês, na Califórnia. Natalie Portman vai se casar no próximo mês. Apesar de relaxar, afirma que o casal Natalie Portman e o noivo Benjamin Miepied, que tem o filho de um ano, Aleph, juntos, já tem o selado União no início deste ano. Amigos dizem que a cerimônia terá lugar em Big Sur, Califórnia, em 5 de agosto. Natalie e Ben vão se casar em Big Sur. Natalie é um dos lugares favoritos de Natalie. Sempre que ela precisa de uma pausa de Los Angeles, ela vai para lá, uma fonte de serviço intente. Apenas 60 pessoas serão convidadas para a cerimônia e o casal deseja que o evento seja tão descontraído possível. Este casamento é para seus amigos, mais íntimos e familiares. Vai ser tudo muito bem relaxado. Eles não estão enviando convite. Natalie nem sequer comprou um vestido novo. Ou a mil acrescentou. Natalie conheceu o coiórafo Benjamin, no set de 6 de novembro, em 2009. E a dupla ficou noiva em dezembro de 2010, quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme em 2011. E ela prestou homenagem a Benjamin, chamando-lhe de lindo amor e agradeceu-lhe para dar o papel mais importante da minha filha. Ela deu à luz ao primeiro filho do casal em junho de 2011. E nos prêmios da academia deste ano, houve especulações de que eles já tinham se casado. Pois ambos usavam alianças. Líder da cientologia pode ter sido o pivô da separação de Tom Cruise. David Missavig tem grande influência sobre o ator. O líder da cientologia, David Missavig, tem sido apontado como pivô da separação de Tom Cruise e Katie Holmes. David foi padrão de casamento de Cruise e tem uma forte influência sobre o ator, segundo The Sun. Tom realmente se importa com a opinião de David e Katie frequentemente e se sentia em segundo plano. Quando realmente entendeu a grande influência que David tinha sobre seu marido, percebeu que ela ia sair de cena. Nicole Kidman, ex-mulher de Tom, também não gostava de David e pensou no seu então marido a se afastar da cientologia. Mas David se levou ao melhor. Nicole tinha medo de que Tom ficasse igual a David. Ela não gostava dela, são os dois. Se não for uma Kate, que foi criada como cristã, passou a frequentar a cientologia e depois o tratamento por ela não é Tom. Mas nunca se envolveu completamente com a seita. Isis Valverde e Barbador desenfrentam ondas da Barra da Tijuca. Atrizes tomam banho de mar na Barra da Tijuca. Enquanto o sol dá o ar da sua graça em pleno inverno, os artistas aproveitam para curtir as águas do Rio de Janeiro. Que o diga Isis Valverde, a Suelen de Avenida Brasil. Ela e a amiga Barbador aproveitam a quarta-feira, dia 4, para se enjugar no mar na Barra da Tijuca, no oeste da cidade maravilhosa. As duas amigas botaram papo em dia, sentadas na areia, protegendo-se com áculos escuros. Também se manharam, enfrentando-a nas forças do Toral. Isis ainda bateu um bolão, como uma manha chuteira na novela das oito. No começo da semana, ela já fez exercício no mar, brincando, stand-up paddle, uma mistura de remo com surfe. E agora, a última do Jornal André Luiz. A última do Jornal André Luiz, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Rodrigo Capela dá adeus ao reality. O ministro perdeu a disputa para Simone Sampaio. Rodrigo Capela foi o quinto eliminado de A Fazenda e se despediu do reality na noite de ontem, quinta-feira, dia 5, em transmissão ao vivo pela Rede Record. O humorista foi o mais votado pelo público com 62% dos votos e não poderá mais sonhar com o cobrir o seu prêmio de 2 milhões de reais, dado a vencedor do programa. Rodrigo era um dos piões mais divertidos da casa, mas depois deixou de protagonizar uma das brigas mais feias da sede entre ele e a Nicole Ballos. O humorista foi para a roça por uma decisão dele próprio, já que ele tinha o poder de se auto-eleger fazendeiro e ficar imune, mas preferiu escolher Vavá para ser o fazendeiro e nem quis saber de imunidade. A decisão do peão foi polêmica e dividiu as opiniões entre os participantes do programa. Gretchen chegou a dizer que ele não era nenhum filho de folgose, dando a entender que a popularidade de Rodrigo não era tão forte quanto a de Felipe. E enquanto Gretchen e Viviane comemoraram a permanência de Simone, Penelope e Roberta ficaram congelados no sofá. Rodrigo sai e o jogo continua para os que ficam na sede. Simone comemorou muito a permanência na fazenda. Peões recebeu Simone após a eliminação de Rodrigo. Muito obrigado pela companhia da audiência. E aí Assim é, alô pai, viva Jhontagá Transformado. Fui! Fui!